Boa tarde lindonas, tudo bem? Ontem, antes de ontem eu postei as coisas rosas E daí me pediram pra mostrar vermelho Porque muitas pessoas acham que a gente só vende rosa Mas não, a gente vende pelas duas cores Tá? Então eu vou mostrar Produtos na cor vermelha, tá bom? Espero que vocês gostem E se vocês quiserem ver algo específico Vai me mandando que eu vou postando aqui pra vocês Vamos espremer a rafa-terna, que agora tem inverno Tem palha de carne A última vez vamos ter a rafa-terna A porta-terna, a porta-terna, a porta de madeira Temos as loucas de ceração A porta-chá, a prata de sorriso, o prato raso E a xícara de papel com píris E o espremedor de fruta Prato de plástico, vamos ver Descanso de paré Java plástica A rafa-terna de pote A nossa palha-toneira Temos aqui esse pão-dentro maravilhoso Que tá só em campanhas Que é a lixeira da OU O porta-detergente e o escorredor Tem um tapetinho de pia Pra você esconder os seus copos Deixar na sua pia bem legal Parear os movimentos de jogos de panela Esse é o jogo border Que sai 140 mil Gente, meia pressão Pudimento do vapor É isso, ó Vamos misturar O que você pode fazer com a gente É, o que você tem que entender Chalera Mais um modelinho de bule Minha palha-trugem Aqui é o que vocês tem Instagram Gafos Jogos de jantares Então, uma variada É, o tamanho é de Variada nos produtos Então, aqui é só Algum dos produtos que a gente tem Pra vocês terem uma ideia Eu convido vocês no nosso site, que eu vou deixar o link aqui E a gente atende seu WhatsApp e via pra todo Brasil também